E o Jasson Goulart, a nossa redação móvel, hoje estão no bairro Abranches, aqui em Curitiba. Então vamos pra lá. Jasson, TV digital é um assunto aí? É isso aí, olha só aqui, ó, Parras, nós estamos aqui em frente à Igreja Santana, aqui no bairro do Abranches, meus moradores vieram aqui, essa aqui é a mãe do Padre Kleina, também que mora aqui, veio visitar a gente aqui, acompanhar o nosso trabalho aqui, e também saber um pouquinho mais sobre TV digital. Então eu vou conversar aqui com o Lucas, aí você deve estar olhando, pedir pro nosso Júlio Barros mostrar, porque quando você tem a imagem das duas olhando de longe, você consegue perceber, né Lucas, a diferença entre o sinal analógico e o sinal digital, importante dizer, viu gente, pra você ter o sinal digital na sua casa, não custa nada, e o que que precisa pra eu ter então o sinal digital na minha casa, olha o sino da igreja tocando, que legal. Bom, pra ter o sinal digital, nós viemos aqui no bairro Abranches, pra mostrar como é fácil e simples ter o sinal digital da RPC na sua casa. Então aqui a gente vê que uma TV desses modelos novos, ela já possui o conversor digital integrado, então precisa apenas uma antena UHF externa, que custa cerca de 50 reais, muito fácil achar no mercado. Importante, você tendo esse monitor que já vem com o conversor, só a antena, e essa antena você encontra por que preço mais ou menos hoje no mercado? Então, ela custa em torno de 50 reais, é maratinho. Muito fácil de encontrar no mercado, tá disponível, na internet também é fácil de encontrar e acessível a todos. E pra continuar aqui, e aqui pra eu ter esse modelo antigo de televisor? E as pessoas que têm esse modelo antigo de televisor de tubo, então pra ela assistir o sinal digital, precisa apenas de um conversor digital, que também é facilmente encontrado nas lojas de eletrônicos. Tá certo, vamos dar o nosso telefone de atendimento pra quem quiser saber mais informações sobre TV digital. Então, pra quem tem dúvida ainda como receber o sinal digital da RPC, basta entrar em contato com a nossa central de atendimento, que é o código 41, o número é 3321-5777. Nós temos também o nosso e-mail, que é rpcdigital, arroba rpc.com.br, e também nós temos o nosso site, que é o rpc.com.br, barra tv digital. Ali a gente tem todas as dúvidas, tudo que a pessoa precisar de tirar dúvidas. E aí E aí